Hoje é assim, aí às vezes bebe também, mas o tatarafila é até melhor do que o viagra, o viagra já é outra forma. Eu há 10 anos atrás ganhei de dúvida, ó que começou isso, aí só te enviaram, ele me deu um de almoça grátis, eu levei para cá. Pescoço esquerdo. Fazer um tratamento à base desse remédio não tem nenhuma contraindicação não? Assim, se o cara fosse saudável não. Só se tiver alguma coisa no coração mesmo, alguma ponta safena, alguma coisa. Aí, a bateria de janta sabe se o cara pode ou não. O perigo é... O Marquinho já botou na trave lá. Gol! Perdeu aí, cara! Bora, docinho! Vai, 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 vai! Correria agora, agora esquentou! A pelata está corrida. A primeira pelata é assim. É, mais pegada. Agora esquentou não, depois que esquenta vem, ó. Aqui! Ele caiu! Quase! Ele caiu! Ele caiu! Eu errei muito! O Di, de vez em quando, toma um pombo sozinho. O Di!